Bom dia, gente. A Paula estava dando uma observada aqui. Os programas de televisão com a data de validade vencida bem atrasada. Programa de televisão muito antiga, esse programa do Ratinho. Ó, Ratinho, eu assisto seu programa desde o tempo da recorça. Mas eu vou te falar uma coisa. Os programas em seu já estão muito antigos, muito ultrapassados com a data de validade vencida. Não dá pra você fazer alguma mudança no tipo de programa, outra coisa parecida, qualquer não. Principalmente depois que você se envolveu com política e tudo mais. Querendo ser político, aí hoje o rato novo é que é o político lá no Paraná, o Ratinho Júnior. E isso aí foi dando um desgaste muito grande. Depois que você se envolveu com política, seu programa caiu muito de produção. Ninguém está assistindo quase o seu programa, sua audiência é zero. Então aqui é um recado do amigo Lambu Santana aqui do Paraná. Dando um conselho pra você fazer algumas mudanças no seu programa, hein. Porque está com a data de validade vencida. E vai chegar uma hora que sua audiência vai chegar a zero. Ok, Ratinho? Falou, dá um like, ativa o sininho, se inscreve no canal do amigo Lambu Santana aqui. Orientando o apresentador Ratinho a fazer mudança no programa dele, hein. Que já está muito antigo, muito vencido. Estamos juntos, Ratinho.